A Páscoa se aproximava quando Jesus e seus amigos chegaram em Jerusalém. Uma multidão já tinha se ajuntado pela estrada e esperando para dar as boas-vindas ao rabi que operava milagres, pois muitos diziam que ele era o Messias. A Páscoa se aproximava quando Jesus era o Messias. A Páscoa se aproximava quando Jesus era o Messias. A Páscoa se aproximava quando Jesus era o Messias. A Páscoa se aproximava quando Jesus era o Messias. A Páscoa se aproximava quando Jesus era o Messias. A Páscoa se aproximava quando Jesus era o Messias. Obrigado.